Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração, plantando somente o bem Dá pra dividir o pão, nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênção, proteja Deus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém O que eu quero é viver bem, ser bem de quem passa fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se amulhar Pois quando se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Nessa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Nessa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela rosa ou na sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração Plantando somente o bem Saiba dividir o bom Nunca pisarei ninguém Meu Deus me cubra de bênção Meu Deus me cubra de bênção Proteja meus inimigos O mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem sem ver Ninguém passa fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Entrancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Nessa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Nessa batalha você vencerá Oh, 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 oh Fico chico a honra pra você Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela, o Zona Sul Eu vivo no mesmo jeito Eu sou geros de ração Plantando sobre o bem Saiba dividir o pão Nunca pensar em ninguém Sucesso, meu parceiro Josuebo de faixa Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar com você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Gerendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Meu parceiro, Josué, Bonifá Já tamo junto Boni, mas gago Olha o sucesso de João Góber Meu parceiro, galeguinho Dá cinco menos E seu José do Egito pro mundo Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo o beijo Que enquanto eu te vejo Eu acabo com saudade Vem, vem Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez Sou pouco Quero sentir o seu corpo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez Sou pouco Quero sentir o seu corpo Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo o beijo Enquanto eu te vejo Acabou com saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir o seu corpo Quero sentir o seu corpo No meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir o seu corpo No meu Sucesso Mari Fernandes Quebrou a cara Vem quebrar minha cama Cadê o amor Que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Vem quebrar a minha cama 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 Cadê o amor que você me trocou Vem quebrou a cara E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo RD7CD MilSystems Seu provedor de internet Aziz.com Alô, Váquinha LXCD Alô, meu parceiro Aqui o chefão Arrocha Não tem coisa pior Do que tá largado E ver sua ex Com novo namorado Isso dói demais Que tem que assistir Um beijo de língua E imaginar Que depois desse clima É pra cama dele que ela vai É eu bebendo, 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 bebendo e sofrendo E ela sentando, 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 sentando e gemendo E me esquecendo Ô, 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 ô Alô, Ramão Alô, Lina Sousa Recanto da Xica No lino Coisa pior do que tá largado E fez sua ex com o novo namorado Isso dá demais Tem que assistir com beijo de língua E imaginar que depois desse clima É pra cama dele que ela vai É eu bebendo, 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 bebendo E ela sentando, 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 sentando e gemendo É eu bebendo, 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 bebendo e sofrendo E ela sentando, 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 sentando e gemendo E me esquecendo E me esquecendo O dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscinas, invejinha e churrasco Família tocava, velha inabalaca Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é E eu já percebi como é São vários badadogues nesta nossa fé Mas se tiver mandado, botar Pega o lanterna verde pra nós embrazar Chanta essas danadas que tão duras pra sentar Pula lá, patrocinha vem na pista, tá sarga na cara Convida de artista, todas elas querem pintar É o Kiko do rodo, na coxa e no peito Sempre posturado com você de dinheiro Posso fazer nada, eu vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo E essa vida é muito louca, é É, e eu já percebi como é São vários badadogues nesta nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ré E é o Kiko do rodo, na coxa e no peito Sempre posturado com você de dinheiro Posso fazer nada, eu vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na briga, eles mandam encostar Fala que são décio, mas nunca arruma a nadar Tô na pista da infra, é pra pão pra me pegar Passando a mil, eu tô fugado até pro... Eu sei bem que essas danada querem me dar Pode sentar Bora Paulinho! Pode sentar E eu sei bem que essas danada querem me dar Pode sentar Pode sentar Tocou a marcha de nuças A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernardino e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre largado Alô meu Sergipe, galera de Alagoas Alô Fernambuco Alô Sergão Seronco Alô meu parceiro Jorge Andrade O Bernardino e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre largado Oh, 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 oh Bom Eles espera sempre Eu pra sempre largado Bom Como as olhas Como o vento Até onde vai dar um firmamento Toda hora Enquanto é tempo Vivo aqui Esse momento Hoje aqui Amanhã Não se sabe Vivo agora Antes que o dia acabe Este instante Nunca é tarde Mal começou Eu já estou com saudade Vem, vem! Me abraça Me abraça Me aceita Me aceita Sim, meu amor Me abraça Me beija Me aceita Sim, como eu sou Me ac Llitos Me aceita Me свою Desculpa Me� por Me aceita E eu sou Me aceita Me aceita Me abenço Hoje aqui não importa pra onde vamos Viva agora não tem outros planos E é tão fácil viver sonhando Enquanto isso a vida vai passando Vem, 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 vem Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim como eu sou Te deixa ser o que for, o que for Me abraça, me aceita, me aceita Me abraça, me beija, me aceita Assim como eu sou Me deixa ser o que for O que for, o que for Vem com o Kiko Chicabana Isso é Chicabana, meu rei Essa não é mais uma carta de amor São pensamentos soltos, traduzidos em palavras Pra que você possa entender O que eu também não entendo Amar não é ter que ter sempre a certeza É aceitar que ninguém É perfeito pra ninguém É poder ser você mesmo E não precisa fingir É tentar esquecer E não conseguir fugir Fugir Já pensei em te largar Já olhei tantas vezes pro alto Mas quando penso em alguém É por você que fecha os olhos Sei que nunca foi perfeito Mas com você eu posso ser Até eu mesmo E você vai entender Posso brincar de descobrir Desenho em nuvens Posso contar meus pesadelos E até minhas coisas úteis Posso tirar a sua roupa Posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo Mas com você eu tô tranquilo Tranque, giro, pedro, chamei Agora o que vamos fazer Eu também não sei Afinal, será que amar É mesmo tudo? Se isso não é amor O que mais pode ser Tô aprendendo também Vem, 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 vem Eu sou do Kiko, hein? Já pensei em te largar Já oujei tantas vezes pro alto Mas quando penso em alguém É por você que fecha os olhos Sei que nunca foi perfeito Mas com você eu posso ser Até eu mesmo E você vai entender Posso brincar de descobrir Desenho em nuvens Posso contar meus pesadelos E até minhas coisas úteis Posso tirar a sua roupa Posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo Mas com você eu tô tranquilo Tranquilo E agora o que vamos fazer Eu também não sei Afinal, será que amar É mesmo tudo? Se isso não é amor O que mais pode ser Tô aprendendo também Que bucha e cabana São 15 anos de muito amor pra você Chega dessa ideia boba Já não tá dando certo nossa relação Chega de fingir carinho Se já não tem por mim Nada no coração Para de se enganar Deixa logo pra lá Esquece que eu sou todo ser Deixa de ser assim Não tá tão bom pra mim Se o seu não é mais como o meu É que já não tem amor Deixa por favor Eu e você pra mim Já deu Que não é tão fácil assim Imagina aí pra mim Então é melhor tchau, tchau Valeu É que já não tem amor Deixa por favor Eu e você pra mim Já deu Que não é tão fácil assim Imagina aí pra mim Então é melhor tchau, tchau Valeu Prefiro ser seu ex 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 Chega dessa ideia boba Já não tá dando certo a nossa relação Chega de fingir carinho Se já não tem por mim nada no coração Para de se enganar Deixa logo pra lá Esquece que eu sou todo cês Deixa de ser assim Não tá tão bom pra mim Se o seu não é mais como o meu É que já não tem amor Me deixa por favor Eu e você pra mim Já deu Que não é tão fácil assim Imagina aí pra mim Então é melhor tchau, tchau Valeu É que já não tem amor Me deixa por favor Eu e você pra mim Já deu Que não é tão fácil assim Imagina aí pra mim Então é melhor tchau, tchau Valeu Prefiro ser seu ex 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 Diz que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir Sento a metade, sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter, juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar, tão bom te amar E te amar, recomeçar Sem me esconder, atrás de um ditador Existe um grande amor, eu sempre fui apaixonado por você Reinventar, esplandecer O que não apagou, em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir Sento a metade, sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter, juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar, tão bom te amar Te amar, recomeçar Sem me esconder, atrás de um ditador Existe um grande amor, eu sempre fui apaixonado por você Reinventar, esplandecer O que não apagou, em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar Sem me esconder, atrás de um ditador Existe um grande amor, eu sempre fui apaixonado por você Reinventar, esplandecer O que não apagou, em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Quem é você, pra mudar assim um coração? De quem viveu, enganando sempre a paixão? De onde vem, esse sentimento sedutor? E não tem fim, conta pra mim, o segredo desse amor E aí? Quem é você, que fez logo eu me apaixonar? Imaginei, uma nuvem a passar, passar, passar Quem é você, que me transformou num anjo bom? Você desvigilou meu coração Canta junto, vem! Quem é você, que me faz bem? Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou ao seu dispor Meu grande amor, quero saber Me diz quem é você, que me faz bem? E aí? Quem é você, que me faz bem? Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou ao seu dispor Meu grande amor, quero saber Me diz quem é você, que me faz bem? Eu nunca fui apaixonado por ninguém Eu nunca fui apaixonado por ninguém Eu nunca fui apaixonado por ninguém Meu grande amor, quero saber Meu grande amor, quero saber Me diz quem é você, que me faz bem? E aí? Quem é você, que me faz bem? Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou ao seu dispor Meu grande amor, quero saber Me diz quem é você Eu tenho de gravações Meu parceiro Silvio Pena E o Sistem Flow de CDs Seix Cabana, meu rei 15 anos, bebê Já li tanta coisa, lendo seu olhar Que a chuva na janela Só me faz pensar Naquele nosso beijo Atemporal Revolução no meu coração Tento encontrar uma solução Pra destravar ter sete mares Pega na sua mão Vem! Se o seu destino for Fica comigo, amor Te espera aonde for Na cidade ou litoral Na asa acidental Aonde for Se o seu destino for Se o seu destino for Fica comigo, amor Te espera aonde for Inevitavelmente É impossível evitar a gente Alô, minha Paraíba Salve, salve Meu Rio Grande do Norte Alô, meu parceiro Luciano Paredão Já li tanta coisa, lendo seu olhar Que a chuva na janela Só me faz pensar Naquele nosso beijo Atemporal Revolução no meu coração Tento encontrar uma solução Pra destravar ter sete mares Pega na sua mão Se o seu destino for Fica comigo, amor Te espera aonde for Te espera aonde for Na cidade ou litoral Na asa acidental Aonde for Se o seu destino for Fica comigo, amor Te espera aonde for Na cidade ou litoral Na asa acidental Aonde for Se o seu destino for Fica comigo, amor Te espera aonde for Na cidade ou litoral Na asa ocidental Aonde for Se o seu destino for, fica comigo amor, espera onde for Inevitavelmente, é impossível evitar a gente Clínica Doutor Fábio Fernandes, em São Luís do Maranhão Alô Doutor Fábio, tamo junto É impossível evitar a gente Kiko Xicabana, é puro sentimento, hein? Bem na minha vez, de viver aquilo tudo que sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar E bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas de outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus, por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir Mas quando eu caso, Ele me fala pra eu prosseguir Se eu desanimo, Ele me disse, Ele eu estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim, aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Só mais uma vez E bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas de outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus, por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir Mas quando eu caso, Ele me fala pra eu prosseguir Se eu desanimo, Ele me disse, Ele eu estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Se os meus fracassos não ensinassem tanto Se as minhas lágrimas não ponham a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada vai ser sempre a do ar Só aquele que resistiu o processo Vai ter direito a vista mais fantástica O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E uma certa que um dia tudo passa E eu já consigo enxergar E eu já consigo enxergar O que é meu vou buscar Eles não vão me parar Logo eu Filho de dona Anies Cria das ruas da creche Deus quem me intera isso aqui Agradecer pelo sol Os dribles da vida cruel Já sempre tem o melhor pra mim Só observo do nada Morro de amores por tudo Basta um momento oportuno Eu não vivo um conto de fada É só o inquilino No mundo aqui de passagem de novo O sol na pele é ingresso Pra vida é bem-vindo O choro alegre é o treo do quadro mais lindo Aí passa você É luz que ofusca o inimigo Por isso eu digo Esse cântico realmente é teu hino O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa a promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eu já consigo enxergar Eu já consigo enxergar Kiko Chikabana pra vocês Pra vocês continuarem se apaixonando assim Vem comigo Alô minha galera Janeiro de 2022 Tem Kiko Chikabana no Jagu e Folia Já estava perto do prazer Ao menos para mim Mas se o vento quiser te levar Não vou cessar do seu lugar Assume logo e vem me amar Poderá sentir O que existe em mim Mas não pode ser mais um momento Tudo tem seu tempo Tanto orgulho e vaidade já não tem lugar Não deixa o amor entrar Toma, sume logo e vem me amar Poderá sentir O que existe em mim Sente Diz que não foi um erro Eu te amar assim Outra noite eu tive um sonho bom Navegava com você Fantasia O que restou em mim Foi o que sente E agora eu sei que você se foi Por mais o teu cheiro ainda está no ar Acredite em mim Sente Diz que não foi um erro Eu te amar assim Outra noite eu tive um sonho bom Navegava com você Vem com Kiko Alô meus parceiros Ricardo e Romil do W System Alô meu brother Luiz Carlos Sistema Só é nós Roberto e Marcelo Meus parceiros A quatro mãos Tamo junto Fã Clube Eu quero só você E haja amor Fantasia O que restou em mim Foi o que sente E agora eu sei que você se foi Por mais o teu cheiro ainda está no ar Acredite em mim Sente Diz que não foi um erro Erro de amar assim Sente Diz que não foi um erro Erro de amar assim Outra noite eu tive um sonho bom Navegava com você Navegava com você Eu quero viver em teus braços Pra sempre Pra sempre Pra sempre Tu lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Tu lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Foi assim que começou Foi assim que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Bater por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em seus braços Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Tu lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Tu lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o céu, o mar E mais de mil passagens Pra testemunhar Eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que eu agradeço o céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que eu agradeço o céu A felicidade E lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Ei, por favor Me faz aiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser eu Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeito Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Então pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeito Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser eu Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeito Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Vou pegar outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeito Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Sucesso Matheus Fernandes de Silvio E vem com Kiko Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Me atende Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Desesperado A bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que eu escuto É o que eu escuto É o que tá tendo Pedaço desse amor pra todo lado Não tá doendo Tô sofrendo E ela não tá doendo E ela não tá doendo E ela não tá doendo Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Quando eu ligo pra ela Perdi a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou o meu coração Levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz Querendo te encontrar Pra confessar Te convencer Te confessar Eu quero só você Não me esqueci Seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi Numa tarde tão veloz Você passou por um circular Pela praia do Leblon Corri atrás Tarde demais Perdi a condição De conversar Te convencer Te convencer Te confessar Eu quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei Me encontrei falando Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra confessar Te convencer Te confessar Eu quero só você A vida A vida A vida tem dessas coisas Olha só Nós dois Nós dois aqui Se convencer Se convencer Se confessar Se confessar Eu quero só você 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 Eu quero só Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Me ilumine e zélia assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Me ilumine e zélia assim O caminho se conhece andando Então vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai se procurando E acha sem saber Perigo é encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar não vê Ou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer E Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Me ilumine e zélia assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Me ilumine e zélia assim Salve 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 Chico César Dominguinhos e Juliette Salve salve meu Brasil Viva o povo do Nordeste Caminho se conhece andando Então vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai se procurando E acha sem saber Perigo é encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar não vê Ou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Me ilumine e zélia assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Me ilumine e zélia assim Oi! Fala meu parceiro Assis.com O Jane 3S sempre será segredo Oi! Tempão O. O. A. O. Tempão O. 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 Tempão Se essa é a intenção Toda essa pressão e tensão Sinto uma sensação De que feito tudo em vão Quanto tempo ainda tenho Vou com quem, quem são? Busco uma solução, fujo na contramão Me perigo e me estresse, peço e preço e que me emprese E tudo que sobe e desce me parece Que o tempo se perde quando a gente padece Buscando luz mesmo não tendo sol Eu sigo o sol Só mais um dia de luta Depois do dilúvio Só mais um dia de luta Depois do dilúvio E o tempo te faz perceber Que todo medo passará Delírios vividos ninguém vê Vida real não se disfarça Começando o ciclo, repetindo sobre o que eu digo E tudo que eu digo é baseado no que eu vivo Se é pra vencer tem que superar o seu preço Pero sem esquecer do real motivo pra viver Só mais um dia de luta Depois do dilúvio Só mais um dia de luta Depois do dilúvio Sistema som Sistema som Alô, meu parceiro Mugir do cavaco É treino e gravações João Edson, cê fez Amor de Lima É o som do gringo, hein Eu vou te dar um dia de luta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau